Olá a todo mundo, eu sou a Karine Leônce e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV Finalmente eu trouxe pra vocês o unboxing do amigo secreto do Booktube Mega atrasado, mas vamos ao primeiro PS O primeiro PS é que saiu um vlog aqui no canal do Encontro de Booktubes em São Paulo Foi um evento maravilhoso, magnífico, então não se esqueça de assistir ao vídeo anterior Caso você não tenha assistido O segundo PS é... Karine, cadê o seu óculos menina? Tu tá com o velho de novo? Eu esqueci em São Paulo Não poderia ter feito coisa melhor, né? Não é mesmo? Eu esqueci em São Paulo, na casa da minha amiga Jaque, do Marcando Uma Página, que me recebeu em São Paulo Que foi maravilhosa Mas ela já me enviou via Sedex, deve chegar aí na próxima sexta ou na outra semana Enfim, então não criemos pânico Tá, Karine? Então bora começar Eu tirei o Luiz Levi do canal Luiz Suede, o Levi lindo e maravilhoso Aqui no box de informações eu vou deixar o link do unboxing do Levi pra vocês verem, conferirem o que eu dei de presente pra ele E aí eu também vou deixar aqui o vídeo do unboxing dos meninos do Three Dudes Que é o Esgrig que me tirou e ele também fez o unboxing dele E agora é a minha vez de abrir a minha caixa Finalmente Mega atrasada, mas sinto que vai valer a pena Porque isso aqui, minha filha, isso aqui tá pesado Então bora começar Não tenho estilete porque meu pai acha que é perigoso, né? Então não tenho estilete aqui em casa Vou na tesourinha de colar mesmo Eu não sei se eu abri a caixa do Zei do jeito certo Mas pelo menos eu abri Que foi por esse lado aqui, todo errado, né? Eu realmente abri a caixa tudo errado, gente Tudo errado É engraçado como no unboxing Fica muito mais difícil de abrir Do que as das lojas Acho que foi, finalmente Vamos lá Ai meu Deus Tá gravando mesmo Não posso perder isso Esgriga, esse é o filho da mãe Não acredito Oh meu Deus Tá, vamos começar, vamos começar Primeiro, post-its lindos e maravilhosos Sempre preciso disso Ele também deu um chaveirinho maravilhoso Olha que coisa mais linda da vida Tem um espelhinho Tá vendo? Tá vendo? Ele abre assim, ó Ai que coisa mais fofa Esgriga, você realmente me ama Bem que você fala Olha isso, gente Tá vendo isso aqui? É isso aqui mesmo É isso aqui mesmo Mais post-its Esgriga Vocês tão vendo realmente isso aqui, gente? Vocês tão vendo isso aqui? Aqui são os livros Que é bem pesado E aqui 450 milhões de balas de iogurte Sonho de valsa Acho que isso quer dizer alguma coisa, talvez O primeiro livro Eu não quero ver todos de uma vez Vamos lá Vamos absorver tudo com muita calma Por favor, Karine Nunca te pedi nada Faça com calma O primeiro livro é A Menina Submersa Do Gatelyn Kiernan Não sei como é que se fala o sobrenome dele Mas eu estava louca por essa edição Essa edição aqui é da capa normal E eu não queria a edição de capa dura Todo mundo ficava Ah, Karine, você não gosta da edição de capa dura? Eu não gosto da edição de capa dura Eu só gosto da lateral rosa A capa eu acho um pouquinho esquisita E aí tem essa capa linda e maravilhosa E eu amo Meninas na Capa Demais, demais, demais Então sim, eu recebi a Menina Submersa, gente Eu não acredito Esgrigue Ai meu Deus Esgrigue, você é maravilhoso Te amo Segundo livro Vamos lá Não estou olhando, estou olhando Mentira Não acredito Peraí, tem um papel aqui Ai, a cartinha dele, gente Sim, eu estou entendendo saletas, Esgrigue Esgrigue, você pode ir parando de palhaçada Que eu amei a sua cartinha, tá? Ele também me deu de presente Corte de Espinhos e Rosas Da Sarah J. Maes Que eu botei na wishlist de lançamento de novembro E eu não sei mais o que dizer Apenas sentir Porque esse livro aqui era o meu desejado E a minha meta de vida Era comprar esse livro talvez em janeiro ou fevereiro Caso eu não tivesse ganhado Mas eu ganhei E agora os grigos estão me emocionando Ai meu Deus E eu estou muito feliz por ter recebido Muito obrigada, Esgrigue Você continua sendo maravilhoso E agora tem um terceiro livro Que eu não estou vendo qual livro é Eu juro pra vocês que eu não estou vendo Eu não sei qual é Meu Vamos lá O terceiro livro que eu recebi Foi Os Garotos Corvos Na Maxi Beira Esse livro Era o livro que eu queria ter lido em 2015 Já tem três livros publicados no Brasil E essa série todo mundo fala tão bem Que eu me senti frustrada por ter terminado 2015 sem ter lido E agora eu tenho porque eu vi de Gring Aquele garoto lindo, maravilhoso Que eu amo muito Me deu Então vamos lá Os livros que eu ganhei foi A Menina Submersa Corte de Espinhos e Rosas E Os Garotos Corvos Karine não morre Além disso ele também me deu a cartinha Um chaveirinho que já vou usar Post-its E mais post-its E uma caixa De bala, iogurte E sonhos de valsa Esgrigue Você não vigiou Me dando isso aqui de presente Agora eu vou ali Dar uma mega curtida Nas minhas coisas Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Dá um joinha Pra ajudar na divulgação Não se esqueçam de se inscrever Caso vocês não estejam inscritos Não se esqueçam de ver o vlog Do Encontro de Booktubes Que é o vídeo anterior Caso vocês não tenham assistido Eu vou deixar o link de todos os canais Participantes do Amigo Secreto Aqui embaixo Porque aí você pode ver Um monte de unboxing O dia inteiro Tá bom? Um big, big beijo pra vocês Um beijo especial Pros de Grig Que eu amo aquele menino E é isso gente Tchau 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 Obrigado.